Fala Helper, professor Denis da área, nosso helpfone tocou e eu vim correndo pra responder essa pergunta. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Comecei o curso de engenharia, descobri que não sei nada de matemática básica e estou com muita dificuldade em cálculo e física. O que eu faço? O que fazer? Já dizia aquela música. Chora! Chora! Eita lasqueira! É complicado, mas essa é uma situação muito mais comum do que se imagina, né? Eu tô brincando, mas é muito mais comum do que se imagina. Muitas e muitas pessoas chegam no curso de engenharia sem saber que precisa dominar a matemática básica. Mas vamos lá. Vou trazer algumas soluções ou indicações pra você que tá nessa situação que podem te ajudar nessa trajetória. Então, primeira coisa, o mundo ideal, né? É que eu dizer pra você, olha, estuda a matemática básica. Frações, potenciação, radiciação, logaritmo, equação de primeiro grau, segundo grau, função de primeiro grau, função de segundo grau. Então, esses itens, pelo menos. Estuda isso. Para a tua vida, para estudar isso. Depois você estuda cálculos, depois você estuda física. Isso é o mundo ideal. Mas o mundo real é o seguinte, professor, eu tenho uma prova semana que vem de limites. Tenho uma prova semana que vem de derivados. Tanto que eu tenho uma aula no nosso curso justamente com esse título. Mundo ideal versus mundo real, né? Então, no mundo real, você que tem uma prova logo aí nos próximos dias, o que você tem que fazer? Você tem que dividir o seu tempo de estudo, separando uma parte para a matemática básica. Quanto tempo é essa parte? Cara, vamos fazer o seguinte, coloca 20% do seu tempo de estudo em matemática básica. 20%. Você vai estudar uma hora, pega lá 20% de uma hora, 60 minutos, né? 12 minutos, 15 minutos, você vai lá e separa para a matemática básica. Faça isso. De preferência, todos os dias. Estude um pouquinho todos os dias, ok? Com certeza, se você me acompanha mais tempo, você vai ver aí que eu falo o seguinte. Eu ensino cálculo, qualquer pessoa consegue aprender cálculo sem saber matemática básica. Eu falo isso porque eu garanto isso. Eu tenho certeza absoluta que eu consigo ensinar derivadas para uma pessoa que não sabe matemática básica. Eu consigo ensinar integrais para uma pessoa que não sabe matemática básica. Porém, eu não consigo garantir que essa pessoa tire um 10. Porque ela vai precisar da matemática básica. E ela pode precisar um pouquinho assim ou muito, depende do professor dela. Depende da questão, depende do que está sendo envolvido, tá? Então a matemática básica é fundamental, ela é primordial. Não tem como você fugir. Você precisa dominar a matemática básica. E ela vai te ajudar muito. Ela vai ficar muito mais fácil as outras matérias se você tiver o domínio da matemática básica. Então a primeira ideia é essa. Segunda coisa que você pode fazer. Bom, dependendo de quando é a sua prova, dependendo de como é a sua situação, talvez dê para você parar e estudar só matemática básica. Só estudar matemática básica. Onde eu vou estudar, professor? No canal no YouTube, nos cursos aqui da Help. Nós temos os cursos aqui de matemática básica, tá? Outra hipótese, outra situação que poderia te ajudar muito. Se você tiver com muita sorte, neste momento, entrar no link helpengenharia.com barra evento, pode ser que esteja acontecendo, o que vai acontecer nos próximos dias, algum evento nosso de matemática básica. E eu te garanto, te garanto, que em 3, 4 aulas, nossa, no nosso evento, 4 aulas, você vai aprender mais do que você aprendeu nos 11 anos de escola. Na escola que você foi lá, você foi lá durante 11 anos, 11 anos até se formar. Em 4 aulas, você vai aprender mais do que os 11 anos. Na verdade, na primeira aula, você vai aprender mais. De graça, sem pagar nada. Eu vou deixar o link aqui na descrição, é helpengenharia.com barra evento. E pode ser que esteja acontecendo um evento exatamente neste momento, que vai salvar a tua vida aí, ok? Quando não tem de matemática básica, tem de cálculo 1, tem de cálculo 2, tem de vetores, então vai lá, entra nesse link e se inscreve, ok? Você também pode mandar um WhatsApp pra minha equipe, no número 11 981 80 7661, contar a sua situação mais específica e minha equipe te ajudar. Olha, acho melhor você fazer isso, olha, é melhor você fazer aqui, segue esse caminho que vai ser melhor pra você, ok? Entre esses caminhos, eu não posso descartar pra você, não posso descartar a possibilidade de você trancar seu curso, tá? Pô, professor, mas você tá falando que eu devo trancar meu curso? Não é caso a caso. Tanto que eu vou gravar um vídeo só pra falar isso. Devo ou não devo trancar o meu curso? Mas agora, fica essas dicas aí. E você que tá nessa situação, coloca aqui um comentário. O que e como que tá a sua situação na faculdade? Tá com dificuldade? Não sei matemática básica? Tô sentindo, fez muita falta pra mim? Coloca aqui e coloca também a sua dúvida. Se você quer que eu responda alguma coisa aqui no Helpfone, manda sua pergunta que eu faço questão de responder em vídeo. Grande abraço, até o próximo vídeo.